Música Em meio que eu vi a tua história e sua dor Fantasmas e bruxos retornam pra mim E deixe o sombrio no pai de gole Joga pra cima E usa essa força, tá legal agora pra mim Mostra, mostra, mostra Responder Todo o mistério da vida pra quem? De onde vinha essa força, por quê? Iê, 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 iê Responder Todo o mistério da vida pra quem? De onde vinha essa força, por quê? Iê, iê, iê Iê, 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 iê сказam por quê? Nasceu só na loutira Por essa força se der luz Quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz E tem o meu dia com as cores do amor Alexandre Mas fora o planeta E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar Tá legal? Mostra firmei o sinuela Você tá aqui pra quê? Levanta a mão, ei! Responder Tanto o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força por quê? Responder Tanto o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força por quê? Segura aí Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, tô ligado O que é que é meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e diga nesse balão lá Fazer, faz Não passo em tempo Se você também quer Mas pode contar com o seu pé garrafal Fazer, fazer, fazer Fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer amor Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta faíscas Guardando belas constelações Semente de cores vivas Que acendem novas constelações E o vento mostra faíscas Amando belas constelações Tem mão do céu E o coração Tem balançante Nas ondas de baião Tem cor de mel Doce e canção Anima do carro ao céu Joga a mão Se liga ela Deixa que o fogo Segue na escuridão O amor Deixa que o fogo Segue na escuridão O amor Deixa que o fogo Segue na escuridão O amor O amor O amor O amor De olhar Deixa que o fogo Segue na escuridão O amor O amor Segue na escuridão Obrigado.